Mais um vídeo de qualidade de vida Quero te dar uma dica aqui Do melhor horário Para produção de vitamina D Mas depois da vinheta Bota a vinheta para nós O melhor horário para pegar a vitamina D Para produzir a vitamina D Não é agora Agora eu e o Apolo estamos aqui caminhando Um diazinho da tarde Tem um sol bem traquinho E esse sol Não é o sol Que mais produz Vitamina D na verdade O sol que mais produz É aquele sol Mais abominado Que é o sol do meio dia Esse é o sol que mais produz Vitamina D Porque está em equilíbrio Os raios UVA e UVB Uma proporção adequada Para a produção desse hormônio E E é proporcional Talvez você diga Não, mas daí é um sol que queima muito Mas como os raios estão em uma maior concentração Vai compensar Porque vai precisar de menos tempo de exposição Entendeu? Então, na verdade Ao meio dia 15 minutos Por exemplo, uma pele como a minha 15 a 20 minutos de sol é o suficiente Para produzir uma quantidade suficiente de vitamina D Uma pessoa de pele mais escura Talvez uma meia hora Enquanto que para produzir isso As 10 mil a 20 mil unidades de vitamina D Num horário que não seja no meio dia Vai precisar de um período de 1, 2, 3 horas Dependendo do horário Então, é relativamente proporcional Tá bom? Essa é a dica de hoje Valeu? Um abraço!